Nós vamos ao vivo agora lá para os estúdios da CBN em Campo Grande com o Gerson, que está lá acompanhando todo esse caso, porque hoje pela manhã teve uma coletiva de imprensa, né Gerson? E o que foi detalhado aí desse crime brutal? Bom dia! Pois é, Isaac. Bom dia para você e para toda a audiência. Hoje teve, como você disse, uma coletiva de imprensa na Delegacia Geral de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, a Sede fica aqui na capital, e nós fomos lá acompanhar mais detalhes, né? A gente sabe que Sofia foi morta no dia 26 de fevereiro e já levada pela mãe ao hospital sem vida. A partir desse momento, policiais foram chamados e prenderam a mãe flagrante e depois foram até a casa dela e prenderam o padrasto. De acordo com as investigações até o momento, Sofia tinha diversos machucados pelo corpo e também sinais de abuso sexual. Então, a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente, a doutora Ana Karine Trevisan, ela deu mais detalhes da investigação falando sobre o caso, o dia em que os pais foram presos, no caso os pais, a mãe e o padrasto, a gente sabe que no dia que eles foram presos em flagrante e levados à delegacia, o padrasto preferiu ficar em silêncio e a mãe deu um depoimento dizendo que sim, ela sabia de algumas agressões e ela também agredia, mas segundo ela, todas essas agressões eram como formas de correção. Sobre os abusos sexuais, ela inicialmente disse que não sabia e o que mais choca todo mundo, Israel, é que a delegada disse que no dia, dia 26 de fevereiro, dia em que Sofia foi morta, ela já estava morta desde as 9, 10 horas da manhã e ela só foi levada ao hospital às 5 horas da tarde. De acordo com as investigações desses policiais, nesse tempo entre a manhã e a tarde, quando Sofia foi levada, a mãe estava no trabalho, o padrasto em casa e eles ficaram aí trocando mensagens sobre que história eles iriam contar para a polícia, quando a polícia chegasse. Então, isso é muito perturbador, assim, saber que a criança estava morta desde manhã e só foi levada já sem vida à tarde. Ao todo, no inquérito policial, oito pessoas foram ouvidas, entre elas o motorista de Uber que levou a mãe e a menina até o hospital e o motorista contou à polícia que em nenhum momento a criança demonstrou nenhuma reação, não chorou, não disse nada. Então, algo que confirma também a situação de que Sofia já estava morta quando foi levada ao hospital. Eles respondem agora por estupro de vulnerável e homicídio qualificado. A mãe e o padrasto seguem presos e agora vão respondendo à justiça por esse crime tão hediondo e tão difícil de até falar sobre isso e acompanhar esse caso, Israel. Gerson, continua aqui comigo. Você aí de casa, você que está acompanhando o TVC agora, vocês foram ouvir o que o Gerson foi bem claro. Dia 26 de janeiro, essa criança já estava morta desde as 9 horas da manhã. E a mãe só foi levar a criança às 17 horas. Olha o tamanho, a dimensão, o intervalo. E outra, tudo foi premeditado, porque tanto a mãe quanto o padrasto estavam trocando mensagens, combinando o que eles iriam dizer para a polícia. Olha a dimensão dessa crueldade com a menina Sofia. Ô Gerson, eu sei que é difícil, até para nós jornalistas, fazer uma cobertura de um caso como esse. Mas e a família da Sofia? Vocês tiveram notícia? Como é que eles estão aí digerindo todo esse tipo de informação, Gerson? Pois é, Israel. O que a gente sabe é que o pai da Sofia, o pai biológico, porque quem está envolvido nesse caso é o padrasto e a mãe, o pai biológico já havia, em 2021 e em 2022, entrado com boletins de ocorrência contra a mulher dele, a mãe da Sofia, alegando sobre... Porque ele é enfermeiro, né? O nome dele é Jean Carlos, o pai da Sofia, ele é enfermeiro. Ele já havia visto vários sinais de agressão na Sofia quando ele ficava com a filha, já tinha entrado com boletins de ocorrência, agentes da polícia visitaram a família, mas eles sempre parecem que conseguiam mascarar essa situação. Então, nunca foi levado à frente essa situação, entendeu? O pai da Sofia, ele tem um relacionamento homoafetivo com outro rapaz e ele disse que por muito tempo ele tentou conseguir a guarda da filha, mas não conseguiu. Não se sabe ainda, não foi constatado se por preconceito, por ele ter um relacionamento homoafetivo ou não, essa situação ainda está sendo toda investigada agora, mas sabe-se que sim, o pai da Sofia já tentou por várias vezes conseguir a guarda da filha. E um fato só que eu esqueci de falar aqui, Isael, é que saiu o laudo da necropsia da Sofia na última sexta-feira, dia 3 de fevereiro, e ele disse certamente a causa da morte da Sofia, tá? Segundo o laudo, Sofia morreu por um trauma na coluna que gerou aí um acúmulo de sangue nos pulmões e ainda segundo o laudo, havia sinais de abuso sexuais, mas não recentes. Então, ela havia sofrido abuso sexuais, mas não no dia da morte. No dia da morte, então, foi um trauma na coluna que gerou esse acúmulo de sangue nos pulmões. A gente sabe que a avó materna da Sofia também conversou com a gente em entrevista, quando a gente estava acompanhando esse caso, ali em fevereiro, a avó materna disse que tinha dúvidas sobre a filha, mas que após a neta ser morta e a filha presa, ela não tem mais dúvidas de que a filha estava envolvida também, de que a filha sabia de tudo, algo que choca ela tremendamente. Ela contou chorando a nós que perdeu a neta dela por um descuido da filha, que ela também preferia que ficasse com o pai biológico, mas, infelizmente, eles não conseguiram dar segmento nisso. O que a gente sabe, agora, Israel, o pai está devastado, né? E as avós também.